Finalmente Vim falar pra vocês sobre o meu perfil E olha, já adianto a vocês Tudo que eu disser aqui, tá? Eu não me reconheço, gente Quando eu falo as coisas, sabe? Quando eu penso em tudo que eu passei Porque foi a pior fase da minha vida até hoje, com certeza Eu não me reconheço Tipo assim, aquela pessoa não é a mesma pessoa que está falando com vocês agora, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal Eu sumo, mas de vez em quando tem vídeo E os vídeos são bons, tá? Então dá uma moral aí, comenta, tá? E outra coisa, em breve teremos Vídeo desse quarto lindo aqui da Pétala, gente Que eu tô pra gravar pra vocês há um tempão e não gravo E não esquece, tá? Nosso grupo de achadinhos e promoções tá bombando, tá? No WhatsApp Link no primeiro comentário fixado E aqui na descrição do vídeo também, tá? Vamos lá, primeiro Eu acabei de falar lá na minha outra rede Que é o seguinte Vocês sempre mandam assim pra mim Ai, Amanda, eu quero ser mãe igual a você Uma mãe leve, uma mãe calma Que vive arrumada, tranquila Gente, vamos lá Eu escolho as batalhas do dia, meu amor Às vezes eu tô cansada, estressada Morta de sono, né? Porque a gente, depois que tem filho O nosso sono nunca mais é o mesmo E é verdade Mas eu tenho que escolher Eu vou ficar reclamando o dia todo? Vai adiantar? Não vai adiantar, né? Vai adiantar eu ficar de cara feia De cara amarrada Maltratando as pessoas? Não vai adiantar Então, meu amor Eu já sei que isso não vai adiantar Então isso não é uma questão pra mim Eu preciso viver o dia, sabe? E assim, eu sou tão feliz hoje com a minha filha Sabe? Eu nem imaginava, gente Assim, a pétala Ela foi uma gestação surpresa Vocês sabem disso, né? A gente não planejou a pétala Não, nós não planejamos E eu fiquei sabendo que estava grávida do nada Tá? A gente ia começar agora, em 2024 A pensar na tentativa de engravidar E a pétala veio assim, né? De surpresa pra gente E graças a Deus que veio Porque veio na hora certa Veio na hora que tinha que ser E é a coisa mais linda Mais gostosa da minha vida E olha, quando alguém te fala assim Olha, calma Porque tudo vai se arranjar Porque na época A gente não estava Como é que eu posso falar? Preparado psicologicamente E tudo se ajeitou, tá? As coisinhas do quarto Tudo se encaixou A pétala tem tudo Ela tem um quarto lindo Um quarto que eu jamais imaginei Ela tem as roupinhas mais lindas do mundo Então assim, se você ficou grávida Agora tá com medo Amiga, calma Calma, confia no processo Porque vai dar tudo certo Tá bom? E olha só, vamos lá Eu vou falar sobre o perpério Tá bom? E assim, não se assustem E se você estiver grávida, amiga Se prepara Porque eu tenho uma amiga Vivi Que ela falou assim pra mim Amiga, se prepara para o pior Porque se for um pouco melhor Você já vai ficar bem Tipo assim, imaginei que fosse pior E realmente, gente Foi pior do que eu imaginei Do que eu imaginei Do que eu imaginei Então assim, eu já estava Meio que 50% preparada Tá? Mas vamos lá Tudo começou quando eu cheguei Em casa do hospital Eu tive a pétala numa quarta Na quinta a gente teve alta Aqui no Rio Eu não sei como estar Na cidade de vocês Mas aqui a gente está Tendo alta no dia seguinte Então eu tive alta de noite E a gente veio pra casa Quando eu cheguei em casa Meu amor Eu já fui tomada Por um ódio Por uma sensação ruim Que eu não sei explicar Da onde veio Em que momento veio Porque se eu saí do hospital Bem, feliz Ali eu me lembro De estar vestindo a pétala Com a saída de maternidade Normal e tal Quando eu cheguei em casa Eu já me senti assim Gente Juro pra vocês Assim Como se eu estivesse Endemoniada Eu sei que é uma palavra Muito forte Mas eu estava muito Assim com raiva do mundo Comecei a fazer grosseria Com a minha mãe Grosseria com Petros Sabe E ali e tal E aí eu fui no banheiro Pra fazer o número 2 Porque eu queria fazer o número 2 Quando eu olhei pra baixo Gente Muito leite saindo assim E eu toda molhada E aí eu fiquei preocupada Eu fiquei nervosa E é a dor da cesárea É o peito pesado E você não se reconhece Olha Enfim, gente É muita mudança Então acho que assim A mulher, meu amor É um bicho Como é que eu posso falar É um bicho resistente Meu amor Homem nenhuma Aguentaria passar Pelo que a gente passa Ou pelo que a gente passa Tanto que eu falo o seguinte Se alguém me perguntar hoje Qual foi a maior loucura da sua vida Eu vou falar assim Engravidar Tu já engravidou? Engravida Fica 9 meses com o neném na sua barriga Tenha Passe pelo perpério Fique sem dormir E depois você me conta Qual foi a maior loucura da sua vida Porque pra mim Essa foi uma das maiores aventuras E aí, gente Eu comecei a ficar muito revoltada ali Quando eu cheguei do hospital E eu não sabia dizer Por que eu estava assim Mas era um ódio Que estava ali Porque era uma raiva Era uma raiva Que eu não conseguia controlar E aí começou E aí foi o primeiro dia em casa O segundo dia em casa Eu não lembro assim ao certo Como foi Assim Que foi acontecendo A minha evolução do perpério Mas foi o seguinte Primeiro eu ficava com ódio gratuito ali Maltratando as pessoas e tal Minha mãe sabe Enfim, eu já conversei com ela sobre isso Já pedi desculpa Falei que eu não me reconheço Minha mãe diz que na época dela Não tinha essas coisas Mas vamos lá Depois Eu comecei a ficar com medo Da pétala morrer Dormindo Morrer dormindo, gente Juro pra vocês Não sei porquê Nunca pensei nisso Sabe assim Antes de tê-la Mas eu tinha medo dela Morrer dormindo Morrer dormindo Não sei porquê Tô ficando engajada Mas eu tinha esse medo Outra coisa Na época A gente tava assistindo uma série Griselda o nome Gente Aquela série começou a mexer comigo E eu achei Aquela série muito forte E eu não conseguia Porque eu olhava pra série E via minha filha Eu achava que tudo aquilo ali Ia acontecer com a minha filha Esse é o puerpério, meu amor Fora isso Eu fiquei com muita dor na cesárea Uma dor na minha costela absurda Eu não sei se Alguma coisa aconteceu na hora do parto Mas eu tinha uma dor na costela absurda Pra respirar do I Enfim E aí foi isso Outra coisa Eu já tô misturando tudo Porque eu não lembro ao certo Mas quem já teve neném Vai reconhecer Eu acho que eu tive Todas essas alterações hormonais Baby blues Eu tive o pânico noturno Por quê? Todo dia eu tava bem assim Durante o dia Eu conversava e tal Não sei o quê Quando o sol começava a ir embora Eu começava a ficar no mau humor Maltratando as pessoas Grossa Com medo Um medo Um medo de acontecer alguma coisa de noite E as pessoas me culparem Gente Era o sol ir embora Que baixava um negócio em mim Assim uma raiva Que eu sentia de tudo Uma raiva Sabe? E eu ficava vendo o celular Durante a madrugada Porque no começo a gente não dorme, né? Porque o neném ele mama muito tempo ali no peito Muito tempo Muito tempo Hoje a pétala vai esvaziar meu peito E sei lá De 5 a 10 minutos Ela esvazia meu peito Mas no começo Você fica ali meia hora 40 minutos 50 minutos Gente, eu zerava Meu celular assim E apareciam os vídeos Muito assim, sabe? De violência De criança De doença De não sei o quê Então eu achava que tudo ia acontecer comigo Eu achava que tudo ia acontecer comigo Tá? Mas aqui Deixa eu lembrar E aí Fiz algumas crises de ansiedade Inclusive teve um dia Minha mãe chegou embora Minha mãe ficou aqui 10 dias Quando eu tive a pétala E ela foi pra casa Acho que ela ficou um final de semana em casa Porque ela tem cachorro e tal A cachorra dela fica acompanhada Mas a cachorra é dela Então ela tem que voltar pra casa E aí minha mãe voltou pra casa E eu fiquei aqui com o Petros E aí teve um dia Que eu fiz uma crise de ansiedade A minha pressão subiu Gente, minha pressão é super baixa Super Na gestação eu tinha Vocês sabem Eu tinha crises de pressão baixa Que eu ficava tontinha Assim, vendo tudo preto De tão baixa que a minha pressão é E minha pressão chegou a 18 no perpério E eu pensei Cara, eu vou ter aquele negócio Como é que é o nome, gente? Eclâmpsia, né? Porque minha pressão tava alta E eu nunca tinha tido uma pressão alta Mas sabe o que era, gente? Era crise de ansiedade E outra coisa Eu tava me sentindo tão mal Com tanta dor nas costas Dor na coluna Dor na barriga, na cesárea Dor em tudo E a minha pressão alta E o Petro falou assim Quer ir pro hospital? E eu pensei Cara, eu não vou pro hospital Porque se eu for pro hospital Eu não vou conseguir Dar mamar pra minha filha Aí minha filha vai mamar o quê? Não tem Não tem Porque a gente não tinha leite em casa Hoje eu tenho uma lata de leite em casa Então se alguma coisa acontecer Eu sei que minha filha Vai ter o leitinho dela ali Entendeu? Mas na época A gente não tinha nada Nenhuma opção Então Eu só não fui pro hospital Porque Primeiro o Petro falou assim Se acalma Porque isso pode ser uma crise de ansiedade E depois eu fui me acalmando E eu vi que era uma crise de ansiedade Outra coisa Eu tô falando tudo assim, né? Tô atrapalhando Atrapelando tudo Mas eu acho que vocês vão entender E quem Estiver passando por isso Ou estiver grávida Pra ter neném Depois vai entender Outra coisa Eu agradeço muito a Deus Pelo meu marido Pra vocês, né? Que eu tinha esse medo Ficava vendo as coisas Que eu achava que tudo ia acontecer de ruim E tal Como eu me curei desse pânico noturno? Como? Vamos lá Primeiro eu chamava o Petros Pra ele me ajudar de madrugada Pra ele trocar fralda Pra ele ficar comigo e tal Não sei o que Depois de um tempo Eu comecei a perceber Que a pétala precisava mais de mim Do que dele de madrugada Então assim Às vezes eu acordava ele Pra ficar ali E eu pensava Cara, não tem necessidade Né? Não tem necessidade Então eu vou ficar com a pétala E aí eu comecei a colocar na minha cabeça O seguinte Deixa o Petros dormir Porque durante o dia Ele vai me dar um apoio maior Eu tava dormindo de manhã Então às vezes O Petros acordava cedo Pegava a pétala E eu dormia na cama Sozinha Numa posição que era confortável pra mim Porque até a posição, gente Você fica sem posição no começo Sabe? Porque a barriga que dói e tal Outra coisa Meu ponto abriu E o pessoal fica assim Você é muito teimosa Você não sei o que Não, gente Eu não escolhi Deixar meu ponto abrir Sabe? O meu ponto abriu Porque eu levantava a noite inteira Pra dar mamar E você faz força com o abdômen Então assim Eu botei uma grade na minha cama Então eu fazia força total Com o abdômen pra levantar Como se estivesse fazendo uma abdominal Então assim Meu ponto abriu por isso E você ouve um monte de coisa As pessoas falando um monte de coisa Mas enfim Como eu percebi Que o meu pânico noturno Foi embora Porque quando ia anoitecendo Eu botava na minha cabeça Que ia ser só eu e a pétala Então seria o momento Em que ela estivesse Em que ela estaria mais segura Com a mãe dela E outra coisa Assim eu saí A gente vai falar assim Ai você errou nisso Eu tirei a pétala do berço Eu coloquei ela na cama comigo Então hoje a pétala dorme no meu canto Eu botei uma grade Botei ela no canto E eu durmo do lado dela E o Pedro do meu lado Então depois que eu fiz isso De colocar ela na cama Eu passei a levantar menos Porque eu levantava toda hora Pra ver se ela tava respirando Pra ver se ela não ia morrer E pra ver se ela tava agurfando Pra ver se ela tava engasgando Porque a gente fica doida Então a partir do momento Que eu coloquei ela do meu lado Que eu acho que ela tinha uns 20 dias Por aí Tudo melhorou Tudo melhorou Tá? Então assim Qualquer barulho Qualquer gemido que ela fazia Eu só fazia assim ó Eu abri o olho Então Eu comecei a descansar mais Minhas costas passaram a doer menos Minha barriga começou a fechar o ponto Né? Graças a Deus fechou Enfim Não precisei fazer nada Só curativo mesmo E a sepsia ali Ela ia pesando o local Então Foi isso Dessa forma Eu acho que o meu pânico Foi passando E claro também né Com o tempo né Porque depois de 40 dias Eu me senti outra pessoa Com relação ao Baby Blues Que é aquela tristeza Que você fica E aquele choro Gente Eu chorava todos os dias Todos os dias E eu sempre fui uma pessoa Que teve dificuldade pra chorar Sempre Sabe que chora escondido E tal Tanto que assim Acho que vocês me viram chorar Pouquíssimas vezes aqui no canal Pouquíssimas Porque eu sou uma pessoa Que me seguro Eu me seguro demais E aí Meu amor Eu fui fazer o teste do pezinho Quando a gente chegou lá A moça falou assim Tinha que ter chegado antes aqui Porque o laboratório só aceita Eu fui no Brauste Aqui na Taquara O laboratório só aceita Até meio dia Mas são 11 horas Aí ela não Mas até colher Até fazer não sei o que Até fazer não sei o que lá Gente Eu acho que eu queria Eu acho que eu não poderia Falar isso aqui Ixi Falei Eu vou cortar a parte que eu falei Mas eu queria Tipo assim Eu fiquei com tanta raiva Daquela mulher Tanta raiva Que eu comecei a chorar ali Eu fui chorando até o carro Sabe? E não foi só isso No dia da vacina também Eu comecei a chorar copiosamente Às vezes eu ia na rua Assim Eu ficava com vontade de chorar Do nada Então assim, gente É chorar, chorar, chorar Teve uma vez que eu cheguei em casa Minha mãe tava aqui Minha mãe Por que você tá chorando? Eu falei assim Mãe, não sei Eu só quero chorar, chorar E eu queria chorar E minha mãe até brinca com ela Que ela falou assim Amanda, você já teve mais fé? Cadê sua fé? Mãe, não é questão de fé É puerpério, mãe É puerpério E minha mãe não Ela não entendia essas coisas, sabe? Minha mãe acho que não é dessa época, gente Na época dela tinha que engolir as coisas E é isso aí Tanto que ela fala assim Minha filha, eu morava de favor Na época que eu tive você Então ela não tinha tempo de sofrer assim, né? Mas, gente Eu chorava por qualquer coisa Eu chorava vendo qualquer coisa Eu chorava lembrando Eu chorava pensando Eu chorava com medo Sabe, eu tinha uns medos assim É, é Eu não sei se eu vou me arrepender desse vídeo Que eu tô falando tanta coisa, né? Eu tô falando aqui Até me deu um branco, gente Como é que pode, né? Eu fico pensando assim Cara, o puerpério é uma coisa muito louca Assim, muito louca mesmo E no começo Você fica com medo de tudo Com medo de todos Eu lembro que Qualquer coisa que eu ia fazer E se tivesse elevador E tivesse alguém no elevador Eu não queria entrar Ou eu queria sair Se entrasse alguém Cara Eu tô pensando aqui Gente, é muito louco É muito louco Mas o bom é que Tipo assim Depois de 40 dias 45 dias Tudo passa, né? E é como se Tivesse tirado com a mão Assim A tua insegurança O teu medo A tua dor Minha cesárea parou de doer Com 30 dias Um mês depois Graças a Deus parou O meu ponto Eu acho que ele foi fechar Acho que ficou um mês e meio Dois meses Depois da cesárea também Não precisei fazer nada Ficou aquele beicinho aberto Eu não vou nem colocar foto pra vocês Porque Não vou colocar, gente Acho que não tem necessidade disso Mas É um período muito louco, gente Muito louco mesmo E Assim, pra mim O que foi triste O que foi triste não O que foi mais difícil É que Eu tinha que aparecer Diariamente Nas minhas redes sociais Então Eu acho que isso De uma maneira ou outra Foi bom pra mim Era difícil Porque eu tinha que me maquiar ali Parecia que eu estava bem Mas era bom Que isso me dava uma força Então eu tinha que passar Um pouco ali Do que eu estava vivendo E acabava sendo bom Também porque eu me arrumava Eu me maquiava Eu passava um negócio no cabelo Passava um brilho na boca Passava uma cor assim Sabe E acabava ficando bem E eu continuei trabalhando Eu parei Eu acho que uns 5 dias 7 dias lá do TikTok E depois eu voltei E gente Não adianta Eu acho que trabalhar Te traz de volta pro mundo Te deixa ali Se sentindo mais ativa Eu acho que Se eu não trabalhasse Também seria bom Mas No meu caso Que eu sou uma pessoa Muito ativa Muito ligada no 220 Eu acho que de uma maneira ou outra Foi bom pra mim Outra coisa Que eu não comentei com vocês Não comentei em lugar nenhum Só que a minha família mesmo O teste da pétala Do pezinho Deu alterado E isso mexeu muito comigo na época Porque a pediatra dela da época Não quis repetir Ela encaminhou a gente Pra um especialista E era só repetir Eu não sei Porque na hora A gente não fala as coisas Sabe Logo eu Assim com tanto tempo de hospital Tanta coisa Tanta experiência A gente fica sem Sem mãos Sem pés Sem atitude Sem nada Enfim Mas na época Era só eu falar pra ela Assim Meu amor Repete Vamos repetir Não gente Deixei ela mandar pro especialista Chegou no especialista A médica me disse o quanto era grave A alteração Que era uma tirosinemia Só que assim O exame Alterado Era uma coisa muito grave E a pétala não tinha nada Não tinha absolutamente nada Tanto que a médica falou Olha Ela não tá parecendo ter nada não Então assim Não vou nem tirar o leite materno Tirar o leite materno Aí a médica falou assim É meu amor Porque essa alteração dela Ela não poderia nem mamar No peito Mas eu vou deixar ela mamar E eu fiquei pensando Meu Deus do céu Eu fui ver gente A lata do leite Que ela queria que eu Comprasse pra pétala Caso a pétala parasse Era mais de 400 reais A lata de leite Uma lata de leite E eu fiquei pensando Caramba Era só a pediatra Ter pedido pra repetir O teste do pezinho E aí a gastro Falou assim Olha Eu vou pedir os exames aqui Mas provavelmente Ela não tem nada Porque Olha como é que ela tá Uma criança gordinha Que mama super bem Dorme bem Bem nutrida Não tem nada Nenhuma alteração Neurológica Eu acho que é só Uma alteração mesmo Ou então um erro Porque acho que 80% do teste do pezinho Que as pessoas fazem Dão alterado E aí Dito e feito A gente fez o teste E era só um erro Ou era uma alteração No caso Transitória Que passa Mas provavelmente Foi um erro Só que gente Esses exames Que a médica especialista pediu Foram exames Que deram muito trabalho Pra colher Foram 6 tubos De adulto Não dava pra ser Tubo pediátrico Porque de acordo Com o laboratório Eram testes genéticos Sabe E assim Foi uma coisa Que estressou muito a gente A gente teve que pagar Exame por fora Teve exame Que o plano não cobriu Até hoje não foi feito Porque ia pra auditoria Da Amil Que é o nosso convênio Enfim Mas gente Foi uma loucura Isso também E isso também Mexeu muito Com o meu psicológico Tá É isso Nossa Eu falei muito né Caraca Eu tenho certeza ainda Que eu vou esquecer as coisas Mas eu acho que eu falei 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 do choro Falei da minha tristeza Que eu sentia Falei Deixa eu ver mais Do meu ponto que abriu Falei do meu mau humor noturno Mas o que eu vou falar Ah Lembrei de uma coisa também Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quando eu fui no médico Com a pétala A pediatra dela A gente trocou de pediatra Tá Porque foram muitas coisas Que me incomodaram E eu não tinha necessidade De ficar com ela Se eu não tava mais feliz Eu pedi pra ela Um leite Um leite de lata Porque eu tentei Tirar leite do meu peito Pra congelar E eu não me adaptei Sabe Eu não me adaptei Gente Não gostei O leite fica meio Pasterizado Pasteurizado E aí quando vai pra geladeira O leite fica de um jeito E tinha que esquentar No banho-maria Depois pra dar Gente Desculpa Mas eu não me adaptei E aí eu pedi pra ela Uma opção De lata De leite pra ter em casa Um complemento Porque se acontecesse alguma coisa Tipo essa crise de ansiedade Que eu tive Eu ia ter uma opção pra dar Vai que eu passo mal Vai que eu torço o pé Vai que eu me atraso Vai que eu vou em algum lugar O carro quebra Sabe Eu queria ter uma opção em casa Pra eu me sentir mais segura Porque a gente que é mãe A gente fica o tempo inteiro Gente Só pra criança Sabe E a médica falou pra mim Que ela não ia Nem indicar nada Que eu tinha que dar Leite do peito pra ela Que era o melhor alimento do mundo E aí eu falei Mas poxa Eu queria ir no mercado E fazer alguma coisa Sabe Eu sempre fui uma Uma mulher pra frente Que sempre fez as coisas sozinha O meu marido É um companheiro meu Sabe Mas eu sempre gostei De fazer as coisas De dar um jeito De ser independente E ela falou Não poxa Se você precisar ir no mercado Se o seu marido vai E a gente Ela mexeu tanto comigo Tanto comigo Que eu pensei assim Cara Que sacanagem né A mulher A mãe Ela já se doou o tempo inteiro Sabe Quando a gente pede um negócio Sabe Eu não vou fazer a amamentação mista Até hoje Eu dou leite do peito 100% Pra minha filha Eu tenho uma lata de leite Há três meses Há quatro meses A Petra fez quatro Sábado Então eu tenho essa lata de leite Há três meses Eu consigo contar nos dedos De dar a mão Quantas vezes eu dei o leite Pra essa menina Sabe Eu só queria ter uma opção E a médica mexeu muito comigo Quando ela falou isso Fazer cabelo? Não Depois você faz E outra coisa Se você tiver que ir no mercado O seu marido vai pra você E se você tiver que ir fazer alguma coisa Tira o leite do peito E dá depois Caramba Eu só queria um complemento Sabe Alguma coisa Pra eu me sentir mais segura Enfim Ela não deu E também Isso foi uma coisa Que mexeu comigo também Porque a gente fica tão fragilizada ali E sei lá A gente precisa de um ponto de apoio Eu sei que tem mães que não amamentam Que não gostam Eu amo amamentar minha filha Adoro, gente Adoro, 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 adoro Adoro meu peito cheio E depois ela vem esvazia E fica toda feliz E gofe, não sei o que Eu adoro isso, sabe Mas Eu gosto também de ter um apoio De ter uma opção no armário Sabe Caso aconteça alguma coisa Eu sou uma pessoa que Às vezes vai surgir um trabalho ou outro E eu não vou conseguir ter tempo De estocar meu leite De congelar meu leite E eu vou dar lata E tá tudo bem Eu não vou deixar de ser menos Eu não vou deixar de ser mãe por isso, né Mas é isso, gente Acho que eu falei tudo Gente, não sei Esse vídeo tá muito bagunçado Eu acho Caraca Acho que foi o vídeo mais bagunçado também Que eu fiz Mas é porque o Pétalo Foi lá na minha sogra agora Com a Pétala Já tem um tempo, né Que ele foi E eu pensei assim Eu vou fazer o que agora? Eu vou gravar Pro YouTube? Eu vou fazer reels pro outro? Eu vou fazer vídeo pra outra rede? Eu vou fazer o que? Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu pensei Acho que eu vou gravar lá do Porfério Porque eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente Porque, gente Porfério é uma coisa muito louca Mas passa Bem que as pessoas falam Passa E outra coisa, tá Eu não vejo a galera falando Tanta coisa ruim não, tá Elas só falam assim Ai, uma queda hormonal Eu não sei o que Não, meu amor É o terror É o pânico É o pânico, gente É tenso demais Mas passa, graças a Deus E agora eu tô super Outra mulher, gente Super, tá A pétala agora Ela passeia A gente vai no restaurante A gente vai no shopping Eu não tenho mais medo, tá A gente foi num batizado domingo A igreja tava lotada E era uma igreja Ou seja, um lugar fechado Eu não tenho mais medo, sabe Assim, graças a Deus Minha filha tá aí bem Nunca teve uma assadura Nunca teve uma gripe, assim Só uma pétala ficou com um catarrinho Mas era só meleca mesmo A gente lavou o nariz Ficou super bem Então, assim Até esse medo que eu tinha Passou, meu amor Passou Graças a Deus, tá E é isso, gente Eu vou encerrar aqui Porque eu vou tentar Estar bem rapidinho Esse vídeo Pra tentar subir ele ainda hoje Pra vocês Mas ficou longo, né Enfim Ai, gente, desculpa Acho que foi o meu vídeo Mais bagunçado que eu já fiz na vida, tá Eu espero ter ajudado vocês Fica bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pra vocês Tanto que eu falei Beijo, tchau Tchau